Oi gente, aqui quem fala é o Lucas. E esse gráfico que vocês estão vendo na sua tela são dos três primeiros meios monetizados do canal que eu utilizei o método deste cara lindo pra melhorar. Se você quer ter um canal no YouTube e ainda ganhar dinheiro com isso, acessa o primeiro link da descrição. Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Bora pra mais um reality no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo de One Piece que a gente tanto ama e a gente vai conferir dessa vez todas as raças e tribos de One Piece explicadas. Mano, eu acho que esse vídeo vai ser muito divertido porque eu particularmente, falando por mim, eu ainda estou aproximadamente no episódio 120 de One Piece e eu conheço poucas as raças. Na verdade eu conheço as raças dos tritões, a dos humanos, a dos gigantes e eu acho que só essas raças foram apresentadas até o presente momento onde eu assisti, então vai ser muito interessante ver esse vídeo com o nosso querido Evandro do canal Mangá Que Preparou porque vai dar pra ver todas as raças, pelo menos, as que foram apresentadas até hoje, beleza? Então, se você já é inscrito nesse canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, seja muito bem-vindo e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Prepararam senhoritas e senhoritos? Então, bora cumprir todas as raças e tribos de One Piece explicadas. Então, go! O de One Piece se apresenta uma diversidade incrível com raças e muitas delas chamadas de tribos que são grupos de seres sencientes que compartilham traços físicos distintos. Muitas dessas raças e tribos coexistem... Ah, o Jinbe! Estão em guerra. A maioria delas senhoritas em terra, outras em mar. Leitões! Até mesmo na lua. Quais são cada uma das raças e tribos... Nossa, pior! O Enel é da onde? Todos esses segredos. Desliga como falar nisso agora. O Enel é da lua? Ou ele é de uma raça do céu? Existem diversas raças e tribos do Muro de One Piece. Certo. As tribos são catalogadas como vertentes de uma raça. Certo. Estou falando com os humanos, que são a raça mais comum no Muro de One Piece. Governam mais do mundo do que qualquer outra raça, com o governo mundial sendo fundado e operado por humanos. Ok. Os humanos são extremamente diversos em tamanho e aparência. A maioria dos adultos... Linda! Nossa! A dois metros mais não é tão raro de se ver com os mais altos. Pessoas chegando a atingir sete a oito metros... Dá porra! Existem seres humanos com características únicas, tais como tendo chifres ou crescendo plantas e frutas na sua cabeça, entre outras coisas malucas e divertidas, apresentadas pela diversidade do planeta. Os humanos normalmente não possuem um traço físico especial como as outras raças e, na verdade, os atributos de muitas raças são notórios pelo modo como superam os dos humanos. Certo. Alguns humanos se reúnem em diferentes tribos, como a tribo Kumateu, uma raça violenta e isolada de humanos com tendências canibais. Eita porra! Não tem a importância em comer humanos de fora da sua tribo. Todos se vestem de forma idêntica e utilizam uma pintura facial... Que cabuloso! Eles vivem em sua própria ilha, no East Blue, e surgiram pela primeira vez quando derrotaram facilmente os piratas Buggy, quando eles estavam sob a capitania tempos e tentaram comê-los. Buggy, com a ajuda de Alvida, conseguiu reunir muitas partes do seu corpo que foram perdidas e conseguiu derrotar a tribo Kumateu e assim salvar a sua tripulação. Já a tribo das cujas são idênticas aos humanos normais em todos os aspectos, porém são únicas por terem uma aptidão natural para o uso do haki, junto com um misterioso vínculo com cobras. E também só se dão luz às mulheres de essa ilha. Que cabuloso! Elas são uma raça de guerreiras que vivem em Amazônia. Ah, ela também é de lá! Por boa Hancock, muito parecidas com humanos normais, elas têm aparências e tamanhos muito variados. É, né? Mesmo entre membros da família, alguns podem até mesmo ter características animais presentes. Que da hora! A tribo Torino é uma raça de humanos baixos e mais rotundos que vêm do reino Torino no South Blue. Então, se vistam primitivamente e viam um estilo de vida bem simples, eles são realmente muito avançados no campo da medicina. Ter até mesmo uma biblioteca dedicada a catalogar todas as suas descobertas. Nossa, que da hora! Dentre as tribos, temos uma lendária que reúne pessoas de diversas raças, que são os Okamas. Pessoas que não nasceram no sexo masculino, mas que adotam vários traços femininos, que vão desde um simples cross-dressing até a mudança do seu sexo biológico. Caramba! O reino Kamabaka é o reino Okama. E ao contrário das cujas que nasceram em sua ilha, seu reino é um lugar onde todos aqueles com o coração de uma donzela podem se reunir. Portanto, seus membros vêm de todos os cantos do mundo para... Que da hora! ...como o caminho Okama. Isso não se restringe apenas a humanos, mas também os animais da ilha podem se tornar Okamas. E o reino Okama é o lar da prática de artes marciais, como o Okama Kenpo, e também dos seus 99 mestres do New Kama Kenpo. Os Okamas são temidos tanto por seu domínio nessas artes marciais, quanto por seu status lendário de Okama. Até o long arm, ou braços longos, se parecem bastante com humanos comuns, porém possuem duas articulações nos braços que os tornam significativamente longos. A tribo long arm uma vez atacou o país de Haraheternia, na ilha Namakura, e está em conflito com a tribo long leg, os pernas longas por mais de um milênio. Nossa! Os long legs, assim como os long arms, fortemente se assemelham aos seres humanos, porém, eles possuem pernas extremamente altas, que compõem a maior parte da sua altura. Nara! Uma tribo bem curiosa é o Snake Neck. O pescoço longo, né? Ele possui pescoços extremamente longos. Os pescoços de cobras são geralmente bem finos, e tendem a adornar seus pescoços com colarinhos ou tatuagens. Já a tribo dos três olhos é uma tribo de pessoas quase que idênticas aos humanos, mas possui um terceiro olho em sua testa. Eles podem usar esse terceiro olho para ganhar a habilidade de ouvir a voz de todas as coisas. Que foda! Adquirir a capacidade de escutar os poneglyphs. Eles são extremamente raros, visto que Charlotte Pudim é a única dessa raça. A única? Dentre os humanos, sem dúvidas, a tribo mais vil são os nobres mundiais. Lixos! Independente dos fundadores do governo mundial, são humanos comuns em todos os aspectos, mas por conta do seu poderoso status político, quase todos eles acreditam que são deuses com nenhuma relação com seus semelhantes ou qualquer outra raça. Eles veem todos como seres inferiores, usados apenas para a própria diversão e escravos. E como os nobres mundiais pensam que estão acima de outros humanos, vivem isolados do resto do mundo na terra sagrada de Mary Joyce, para não respirar o ar contaminado da classe baixa. Lixos! O mundo exterior até se utilizam de roupas de proteção que fornecem um ar purificado. Se os D são os piores inimigos dos deuses, os dragões celestiais são os piores inimigos do mundo. Adentrando um pouco em outras raças, temos os homens peixes que possuem algumas vertentes curiosas. Os homens peixes comuns são humanoides que possuem características de criaturas aquáticas que são dez vezes mais fortes que os... Dez vezes? ...de seu nascimento. Caraca! Além disso, sua força é bem amplificada debaixo d'água. Isso! O homem peixe tem a capacidade latente de manipular a água que pode ser desenvolvida por meio do treinamento do Karate do homem peixe. Jinbe é um excelente exemplo de um homem peixe verdadeiro. E dentre os homens peixe, temos vertentes como os tritões, que são pessoas com a parte superior do corpo de humanos, mas com cauda de peixe. Ah, não sabia! São chamados de tritões, enquanto as fêmeas são chamadas de sereias. Junto com os homens peixe, eles são capazes tanto em terra quanto no mar, enquanto seus movimentos em terra podem acabar sendo limitados devido a possuírem cauda, ao invés de perna. Todos são nadadores mais rápidos do que qualquer outra raça ou espécie aquática. Eles também têm uma capacidade de se comunicar com peixes. Enquanto os tritões mantêm suas caudas intactas por toda a vida, as caudas das sereias se dividem em pernas quando elas completam 30 anos com a capacidade de se moverem melhor em terra. Que da hora! A raça bem proeminente é a raça dos gigantes. Olha os gigantes! E parecem muito com os humanos, com a diferença clara do seu tamanho maciço. Eles são a maior raça conhecida do mundo. O menor gigante tem 12 metros. Nossa! E como resultado do seu tamanho monstruoso, os gigantes possuem uma quantidade enorme de força e essa força os torna altamente cobiçados como soldados. E tentativas foram feitas para transformar humanos em gigantes, todas, felizmente, sem sucesso até agora. Que massa! Os gigantes são originários de todas as terras do mundo, embora a pátria gigante mais famosa seja o reino de Elbath no novo mundo. Elbath! Existem duas tribos de gigantes bem conhecidas, distintas dos gigantes típicos. Uma delas são os gigantes malignos, que ficam várias vezes mais altos do que os gigantes normais. Caralho! Possuem características que incluem geralmente chifres em suas cabeças, dentes afiados e tons de pele bem comuns. Ors e seu descendente, Little Ors Juniors, são gigantes malignos. E é também uma misteriosa tribo gigante a qual pertencem os Yeti Cool Brothers. Eles têm o dobro da altura de um gigante típico e seus corpos são criados por pelos brancos, sem contar o chapéu que usam lembra bastante o chapéu de palha de luva. Nossa, é igualzinho! Que são três raças delmanóides extraterrestres alados que se originaram da Lua. Mais tarde vieram para o mundo abaixo depois que os recursos lunares se esgotaram. Caralho, velho, da Lua! ...muito com humanos normais, com sua única característica sendo realmente um par de asas pequenas em suas costas. Nossa, que bem louco, mano! Cabelão? Ao contrário dos humanos, essas raças não são tão variadas quanto elas, já que a maioria tem quase o mesmo tamanho e possui proporções semelhantes com apenas algumas exceções. O tamanho e a forma de suas asas os distinguem uns dos outros, assim como suas culturas e os modos de se vestir. Bravo! Os Skypians são a raça que mereceu em Angel Island, bem como em outras ilhas do céu. São um povo amigável que tenta manter um estilo de vida confortável. Eles têm um talento especial para inventar dispositivos que melhoram seus confortos diários, como os Wavers e os Diaus, que usam praticamente para tudo. Seus costumes religiosos reais giram em torno da reverência de Wirt, uma substância sagrada que nada mais é do que a Terra. Já as Shandians, anteriormente conhecidas como Shandorianos, são uma raça que se estabeleceu no mar azul na Ilha de Jaya antes dela ser disparada para o céu por conta de um Kinoch Upstream. Eles são um povo guerreiro com costumes primitivos e que ganhavam do seu poder e herança. 400 anos atrás, os Shandians eram devotos e adoradores de cobras que se engajaram em violentos sacrifícios até que as suas cobras divinas acabaram mortas por Noland e Calgara. Nossa! Eles estavam anteriormente em guerra com os Skypians pela posse de Jaya, mas depois de chegarem a um acordo pacífico, as duas raças agora vivem juntas e os Shandians parecem até mesmo ter adotado muitos dos modos mais modernos e confortáveis dos Skypians. Já os Birkans são uma raça que se estabeleceu na Ilha do Céu de Birka. No entanto, oito anos atrás, Birka foi completamente destruída pelo Birkan Enel. Portanto, quanto dessa raça ainda viva atualmente é desconhecido. E depois da destruição da ilha, Enel serviu como governante do seu povo sobrevivente e queria adorá-lo. Porque Enel não tem asas, porque quem usa asas são anjos? Um Deus não precisa delas. Tá porra! Sobre os Birkans ou sua sociedade antes de Enel evaporá-la. Mas atualmente, a maioria dos Birkans tem uma mentalidade que gira em torno da devoção completa a Enel se comportando como monges ou sacerdotes dedicados a cumprir seus caprichos e busca pelo poder. Caraca! Enel mostrou um nível ainda mais extremo de reverência por Vert e um desejo de alcançar a terra sagrada chamada Fer Vert. Por fim, temos uma nova raça que pode ou não estar ligada aos povos da lua, os Lunarians. Uma raça que vivia na Red Line e possui a habilidade de ignição, girando e manipulando chamas. King, a Calamidade, é o único membro conhecido e em particular possui duas asas negras. Uma raça em extinção ao que ser uma das únicas três que lhe faltam na sua ilha. Já a tribo dos Minx é uma raça humanóide que possui características de animais mamíferos. Assim como os homens peixe, cada Minx está conectado a um animal específico e eles são guerreiros natos e tem a capacidade de descarregar choques elétricos com o poder conhecido como Electro. Os Minx assemelham-se naturalmente ao estado híbrido dos usuários humanos que comeram uma kumanomida. É, você quer falar, parece, né? Os Minx vivem na ilha de Zouco Isso é um Minx? Em contato com o resto do mundo fazendo com que sejam todos envoltos em grandes mistérios. Quem pode acabar sendo uma vertente dos Minx são os piratas espaciais que são um grupo de alienígenas muito semelhantes a animais juntamente com outras criaturas estranhas. Eles são uma espécie de mineiros lunares que exploram tudo o que podem encontrar. Caraca! Os anões são humanoides pequenos, sendo pequenos o suficiente para cabelo na palma da mão de humano de tamanho médio. Que bonitinho! mais notáveis são suas caudas grandes e a profura. Anões possuem uma força tremenda para o seu tamanho e são incrivelmente rápidos. Uma notável colônia de anões conhecidas como Tata vive em Green Beach perto de Dressrosa. Uma possível vertente desses anões pode ser o Kinokobito que é visto em um livro de posse de Big Mom. Ele foi aprisionado por Mondor, filho de Big Mom e como estava pedindo socorro parece realmente ser uma raça ou híbrido específico e não um animal comum. Por isso vale a menção. Por fim, e não menos importante, podemos ter a raça dos Onis confirmadas. Kaido e Yamato como sendo os únicos remanescentes. Os Onis podem ser também uma metáfora de Oda para o conto de Momotaro que derrota o rei dos Onis em Onigashima ou mesmo pode acabar sendo uma raça confirmada. uma das três que Big Mom busca. E é isso, meus amigos. Essas são as raças do mundo. Achei muito louco. Que da hora, velho. Os originais. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer das tribos híbridas e também das tribos artificiais como os clones e zumbis e tudo mais. Eu espero que vocês tenham gostado. Sensacional, mano. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Deixa o like, doidão. Nossa, que vídeo bom. Tchau. Achei sensacional esse vídeo do nosso querido Evandro do canal Manga aqui. Nossa, ele trouxe praticamente todas as espécies, né? Conforme ele falou, ele não trouxe as espécies híbridas ou as espécies artificiais. Ele trouxe as verdadeiras espécies que tem pelo menos até agora em One Piece. E, mano, uma coisa que eu acho incrível é a criatividade do Oda pra criar tanta coisa, velho. Como que ele faz encaixar tanta coisa? Como que tem tanto enredo e como que tudo faz sentido? Isso que me faz me apaixonar cada vez mais por One Piece. Eu lembro que antes de eu assistir One Piece sempre me falavam não, One Piece é o melhor enredo de todos. One Piece tem o maior enredo, tem a maior história, tudo faz sentido. E eu falava, mano, não faz sentido. Será? Será? Hoje eu tenho a completa e absoluta certeza que, mano, que história sensacional, mano. Como o cara tem uma criatividade e uma genialidade pra poder fazer um enredo tão fantástico, tão rico com várias espécies e fazer essa, como posso dizer, essa sensação, não é uma sensação, é uma metáfora de que várias espécies em One Piece são representadas, na verdade, as espécies em One Piece são representadas como se fossem as espécies dos humanos. É muito da hora como ele traz essa metáfora dentro de One Piece representando algumas espécies como se fossem os humanos, muito do qual lembrado, né, os tritões como se fossem a representação dos negros, porque é aquele povo que às vezes é excluído, é discriminado, então eu acho incrível a forma como Oda consegue colocar isso da obra de uma maneira certa, de uma maneira assertiva, sem nenhum tipo de forçação, de mimimi, ele faz a obra dele ser completa, perfeita, porque realmente ele faz de coração com a sua genialidade e criatividade. Beleza, senhores? Então é isso, lembrando que o terceiro link na descrição é o link do nosso querido Karamanga K. Evandro. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é a melhor dos mundos. Beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho